Concentração, técnica e foco. É no tatame que 80 jovens e adolescentes do bairro Sol Nascente encontram forças para vencer as adversidades com a ajuda das artes marciais. Graças a Deus já estão bem encaminhados. E o maior orgulho para mim, para o meu esposo, saber que nós estamos conseguindo encaminhar essas crianças aí. E eu fico muito feliz e muito orgulhosa disso. Com o objetivo de conhecer o projeto social liderado pelo sensei de taekwondo, Milton Jorge da Silva, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, acompanhou um período de treino na Associação Jitai. O projeto trabalha com a filosofia oriental das artes marciais como um fator de prevenção. Nas aulas, eles aprendem que devem ficar longe das más companhias, se dedicar aos estudos e que a disciplina e o respeito são critérios que devem ser levados para toda a vida. Mas o projeto precisa de incentivo para continuar. E nesse sentido, o deputado Eduardo Botelho assegurou o apoio ao trabalho da associação. Esses meninos que moram aqui no Planalto, no Sol Nascente, no Carumbé, no Pedregal, estão aqui participando dessa escola gratuita que tem os voluntários que vêm dar aula para ir de taekwondo. Então, isso é muito bom para nós, nós temos que incentivar, porque tira os meninos da rua, põe eles aqui, ensina a disciplina, ensina a importância da família, isso é muito bom. E nós, pode contar conosco, tem todo o apoio da Assembleia Legislativa. O trabalho que começou há mais de seis anos já formou diversos alunos, alguns resgatados da situação de risco social. Sob o olhar atento do sensei Milton Jorge, eles aprendem que é possível vencer superando obstáculos da vida. Com o apoio da Assembleia Legislativa, o sensei espera agora ampliar o projeto. A gente tem realmente esse reforço do poder público, né? E temos assim, uma possibilidade de ampliar o conhecimento desses jovens. Isso é importante também. O deputado estadual, Marcrian Santos, acompanhou a visita ao projeto. Na ocasião, o parlamentar anunciou melhorias em infraestrutura para o bairro. A conclusão da pavimentação, né, que falta poucas ruas, O Guaicuruz é um bairro pequeno que não tem nenhuma rua pavimentada. Nós temos esse centro comunitário aqui que está em perfeitas condições. A estrutura mais precisa da manutenção e a recuperação desse prédio, né, para melhor atender os trabalhos sociais que são desenvolvidos aqui dentro. Temos essa praça que é a única área de lazer que a comunidade tem.